Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá testando o Stark aí, carro pronto. Resolvi mostrar pra vocês aqui como é que é a dirigibilidade do carro aqui por dentro e tal. A primeira impressão que a gente tem, cara, apesar de ser um motor 2.3, que esse aqui ainda é da Ducato, né? Ó, cantando pneuzinho aqui. É um motor forte, tem bastante torque, como o carro é leve, ele é bem torcudinho, assim, é bem gostoso. Você vê que o carro desenvolve bem, apesar de ser um motor pequeno, né? O câmbio é bem curtinho aqui, bem gostoso de dirigir também. É, a direção do carro é bem leve, como ele é direção de pinhão e cremalheira, né? A direção é leve. Tem, o carro é bem estável, você sente que é um carro bem na mão, assim. Tem espelho elétrico, vidro elétrico, é um carro bem completo, cara, não é um negócio pad boy, não. É bem legal. Mesmo quando passam em imperfeições no asfalto, assim, o carro é bem macio mesmo. A suspensão, por ser independente e por ser duplo A, as quatro rodas, né, que é uma suspensão que é feita pra rali, né, faz o carro copiar muito bem o terreno. E você sente muito pouco as imperfeições do chão, mesmo quando tá ruim o asfalto. Você vê que é bem, bem macio, ó. Raio de curva dele bem pequenininho. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui o resultado final. Stark, agora com acessórios Pan-Off-Road. Como vocês podem ver aqui, para-choque dianteiro, em chapa de aço, com base de guincho embutida. Guincho de 12 mil libras com cabo de Kevlar. LED embutido. Todo o kit de proteção inferior aqui. A vantagem desse carro é que como ele não tem eixo rígido, né, é uma suspensão independente. A proteção vira um como se fosse um slider aí, né. Então, pra você passar em facão, barro, etc, ajuda o carro a escorregar. Aqui na frente a gente tem uma tampa. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Bom, essa tampinha aqui, ó, tem duas opções. Eu posso deixar sem a tampa, que ele tem esse acabamento aqui, pra expor o guincho. Ou, se você não tem guincho ou quer deixar tampado, posso deixar assim. Assim, tem um problema de você não conseguir engatar o guincho. Mas, brevemente, nos próximos aí, vamos colocar um buraquinho aqui pra você conseguir engatar e desengatar seu guincho. Estribo lateral, seguindo a linha do carro aí, todo em aço, ancorado na estrutura do carro. A gente fez esse detalhe aqui pra você fazer na cor do carro. Esse cara aqui, ó, ele não vai ser enviado na cor do carro, tá. Cada um pinta da cor do seu carro aí ou personaliza, ele pode ir em preto também. Beleza? Rack de teto em chapa, seguindo a linha dos outros racks aí que a gente já tá fazendo. Ancorado no teto do carro. Suporta até 80 quilos de carga, porque como aqui é fibra, tá ancorado direto na fibra. Seguimos aqui, ó, a emenda do carro. Serve no stack com teto solar ou sem teto solar. Bastante tirar uma travessa ali. Esse rack, ele segue bem a curvatura do carro, ó, e ele fica bem baixinho pra você colocar barraca ou outros acessórios. Caso queira, dá pra descer a travessa um pouquinho, dá pra pôr um calço na travessa pra ele formar uma beiradinha ali. Muita gente pede um rack com beiradinha. E para choque traseiro, também em aço, já com engate embutido pra rebox de até duas toneladas. Tem quatro pontos de fixação no carro, pra distribuir a força no chassi, que é tubular. Dois pontos de ancoragem aqui. Milha pra ré. Rebaixo do suporte. Aqui vai a placa. Rebaixo do step, né? E aqui a gente trouxe aqui, ó, não até o final, porque a gente sabe que muita gente vai querer cortar esse paralama aqui pra pôr pneu maior. Uma vez que esse carro vai tá homologado com pneus, se não me engano, até 40 polegadas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O legal é que, em breve, você vai poder comprar esse carro aqui zero na concessionária. Já desse jeitinho aqui, ó. Igual saiu o troller com opções. Agora você vai ter esse carro aqui com acessórios pen off-road, suspensão off-shocks, munhões e semi-eixos da HD 4x4. Valeu!